O sino não existe no futebol. E se o Brasil de 82 tivesse ganho a Copa? Puta mãe. Se o Brasil tivesse ganho a Copa, eu acho que prevaleceria realmente o futebol arte. Teria mudado os números de futebol? Teria, teria. Teria mudado pra ter realmente uma equipe mais técnica. E aí começou a ganhar as equipes que tinham um esquema muito mais defensivo. Usando o mesmo raciocínio, o Brasil ter ganho a Copa de 94 mudou o futebol pra pior? Não é que mudou. Começou a se encaixar da maneira que as outras equipes. Começou a ter equipes muito mais defensivas do que uma equipe jogando procurando, se cuidando mais da parte de marcação do que realmente criar jogada. Embora, vou citar pra você, eu acho que a seleção de 83 é muito mais lembrada, muito mais vista, muito mais curta do que quem foi campeão em 94. Muito mais? Muito mais nesse sentido. Então é lembrada, é isso daí. E é um negócio, se um esquema desse ganha o jogo, marcando tudo, vai lá, ganha e é campeão, normalmente aquilo que você fez em parte técnica acaba dando valor a uma marcação maior.